Olha só a música, Dedé! Que legal! Wesley Safadão, essa caixinha aí. Muito legal essa música aqui, viu? Wesley Safadão é parceiro nosso. Os Magrelo, eu e eles e outros. Vários shows a gente pensa num cara simples, Dedé. Wesley Safadão, forte abraço pra você, meu querido. Vou mandar esse vídeo aí pra você no seu Instagram. Valeu! Michael Kallet...